Já que sim eu sei mesmo, Silvano Salles, o cantor apaixonado Te dei meu coração, já mandei cartas, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou, que quando me perder seria dar valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, por favor Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou, que quando me perder seria dar valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Te dei meu coração Já mandei cartas, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não O meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou, que quando me perder seria dar valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Quebrou a cara Pagou pra ver, 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 quebrou a cara Quando você me deixou a cara A minha vida desabou Quando você me deixou A minha vida desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Fico criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me enquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudades, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Fico criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me enquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudades, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Silvano Salles Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou Me abandonou, jogou no chão Como qualquer Eu sou louco, que ainda te aceita Deveria te esquecer E outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração De quem te quer Me abandonou, jogou no chão Como qualquer Eu sou louco, que ainda te aceita Deveria te esquecer E outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Eu sou louco, que ainda te esquecer Mas perto de você Meu coração não quer saber nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você É o jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você, esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E um fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer um programa legal E um fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Já existe um CD A ser estourado em todo o Brasil Mano Salles, um cantor apaixonado Pare, 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 pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admito que você nasceu Nasci minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e sua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me ligo em seus olhos, a sua cor do céu De tudo que eu ganhei em minha vida Você foi meu melhor troféu Oh, 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 oh Você tem um jeito que me beija assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me beija assim Louco de amor Louco de amor Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admito que você nasceu Nasci minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e sua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me ligo em seus olhos, a sua cor do céu De tudo que eu ganhei em minha vida Você foi meu melhor troféu Oh, 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 oh Você tem um jeito que me beija assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me beija assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me beija assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me beija assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me beija assim Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me beija assim Louco de amor Louco de amor Louco de amor Você tem um jeito que me beija assim Louco de amor São as estrelas, a lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar Só não te dou porque vai te queimar As nuvens não dou porque não posso juntar Vou fazer um mundo todinho pra você É bastante rosas pra te oferecer E uma cama sem pérolas e diamantes O chão que tu pisas Sede e brilhantes Mundo de amor Mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Fazer um mar em perfume francês Pra você se banhar todo dia uma só vez Sua casa, as paredes vão ser de cristal A tua piscina e água mineral Fazer um carro todinho, um ouro Pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for uma estante O que eu posso fazer Eu só tenho isso pra te oferecer O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, pra você Oh, pra você Já esse o CD A ser estourado Em todo o Brasil Fazer um mar em perfume francês Pra você se banhar todo dia uma só vez Sua casa, as paredes vão ser de cristal A tua piscina e água mineral Fazer um carro todinho, um ouro Pra carregar nele o meu maior tesouro E se não for uma estante O que eu posso fazer Eu só tenho isso pra te oferecer O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Cheio de emoções Oh, pra mim e pra você Tchau, tchau, vai, eu sei a tua Silvano Salles, o cantor apaixonado Ainda bem, que agora encontrei você Eu realmente não sei, o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém, dava nada por vir Quem dava eu não estava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a soledão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Ficar Você veio pra ficar Ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido mal tratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz amor Você que me faz cantar Assim Eu queria ficar 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 Você veio pra ficar 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 Você que me faz feliz Ficar Você que me faz cantar Ficar 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 Se inscreva no canal 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 E... 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 Saudade... E... 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 Vou por aí... Pra onde... E... 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 Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus, você também Eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou Pela janela, você me olhou Pela janela, você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez pra seis Oito e meia tenho que trabalhar Na estação será que vou te encontrar Pela janela, começo a procurar Pela janela, teu sorriso e teu olhar Te encontrei Mó de Buzo é assim, assim, te amei Mó de Buzo é assim, final feliz Mó de Buzo é assim, assim, te amei Mó de Buzo é assim, final feliz Mó de Buzo é assim, final feliz Simbano Salles, o cantor apaixonado Só recordações Mó de Buzo é assim, final feliz Pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Num duro danado pra ganhar um pão E não tenho tostão Pena que eu não posso dar Um anel de brilhantes que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar a altura na sua abrição Mas hoje eu só posso te dar o meu coração Mas hoje eu só posso te dar o meu coração Pena que eu não posso dar Um anel de brilhantes que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Mas se você quiser ganhar um grande amor A minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar a altura na sua abrição Mas hoje eu só posso te dar o meu coração Mas hoje eu só posso te dar o meu coração Mas hoje eu só posso te dar o meu coração Não tão muito bonito Porque você precisa te dar o meu coração Mas hoje eu só posso te dar o meu coração Tudo bem bom Música 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 Música